Oi meu povo lindo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com todos os seus amigos Eu sou muito mais esperta que você Bernardo Não é não, sou eu que sou mais triste de você, sou chata de chulé Eu não tenho chulé não Bernardo, você que é chato, bobo e tem bafo Você que é alvorada e feia E vocês dois aí, não tô gostando disso não, ficar falando coisa feia um pro outro o tempo todo Vocês são irmãos, pode parando com isso Mas mãe, eu sou muito mais inteligente que o Bernardo Não é não Chega, eu tive uma ideia O que vocês acham da gente fazer uma competição pra saber quem é o mais esperto? Oba, agora eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou mais esperta Não vale nada, eu que vou ganhar em você, eu sou o melhor em essas coisas Bom gente, o desafio de vocês dois é cuidar dessas plantas aqui por uma semana sem deixar que elas morram, tá? Bom Bernardo, essa aqui é a sua plantinha Legal, vou cuidar muito Gi, essa daqui é sua Eu vou me dar muito bem, eu sei tudo sobre plantas Todo mundo sabe que as plantas precisam de água Já sei Pra mim não esquecer de dar água pra minha plantinha Eu vou deixá-la aqui, do lado da minha cama Pra mim sempre dar água pra ela Toda vez que eu beber água, eu venho e rego a planta Mas o que eu posso fazer por ela? Acho que é só isso, beijo Esse desafio vai ser muito fácil Vou deixar a minha planta aqui na fazenda Para tomar o café Colocar agora um pouco de água Aí eu vou A Gi, o avô, ela vai ver só quem vai ganhar esse desafio Prontinho Dois mil anos depois Deixa eu ver como é que ficou a plantinha de vocês Deixa eu ver da Giovanna primeiro Gi, me dá aqui a sua Ô mãe, eu não sei o que aconteceu Eu vi a conta todo dia, três vezes ao dia E mesmo assim a planta morreu O que eu fiz de errado? Hum, deixa eu pensar Você deixou ela pegando sol? Eu deixei ela do lado da minha cama Droga, ela não pega sol Por isso que ela morreu Também né, Giovanna Esse é um dos motivos Você deu água três vezes por dia pra ela É muita coisa Se você der muita água pra planta A raiz fica encharcada E a planta apodrece Ai, eu amo, eu tô me dando É uma pegada E seu vaso, filho? Deixa eu ver Olha, eu também consegui cuidar da minha plantinha Olha o macaco Eu deixei ela da forma de tomar sol E ela ficou assim Bê, você regou ela todos os dias? Bê, esqueci Olha só vocês dois Se vocês tivessem se ajudado Os dois teriam conseguido cuidar das plantas Tá, mas e aí Como a gente vai saber quem é o mais esperto? De novo essa história, Giovanna? Olha só Chega disso Agora eu vou dar um desafio pra vocês Que vai decidir de uma vez por todas Quem é o mais esperto Sério, mãe? Uau! Vou ver esse desafio aí Legal, mãe O que vai ser? Eu vou pensar num desafio muito Muito difícil Que somente o mais inteligente Vai vencer Aí eu chamo vocês, tá? Podem ir Três horas depois Então, crianças Essa folha é pra você E essa é pra você Mãe, eu tô entendendo nada Mãe, isso não faz sentido O que que quer dizer isso? Ué? Mas vocês não são tão espertos? Agora eu quero ver Qual que de vocês dois Vão conseguir desvendar esse enigma? Alguns momentos depois Aonde tem gente que está Gente? A gente vai achar Cadê? Cadê? Eu não sei nada sobre modas E nem coisas de menininhas Ai, cadê? Cadê? Ai, meu Deus Ficou como um tesouro Posso estar no meio desse lixo Seis horas e meia depois Ô, Bê Você conseguiu achar o tesouro? Não E você, Gi? Também não Acho que a gente não é tão esperta assim E agora? O que a gente vai fazer? Não sei, Bê Deixa eu ver o seu enigma Não Só se você deixar É ver o seu também Por que eu só tenho um monte de lixo? Eu falei pra mamãe que eu não tinha sentido O seu problemas tem, né? É um pouco de moda É mais fácil de procurar Que fácil o quê? Foi mais difícil de procurar E não achei lugar nenhum Ou Ela devia dar esse negócio de moda pra você Que eu sou muito mole Mas pelo menos Você colocava no lixo Bê E sem a gente pensar Nós dois juntos O que moda tem a ver com lixo? Moda é um lixo Moda não é um lixo, Bernardo Eu gosto de comprar roupa E gosto de sair com a mamãe pra comprar também Você gosta de demorar pra se arrumar Isso sim Melhor demorar pra se arrumar Do que sair todo sujo Igual a você Ei, eu não tô sujo não Eu tô me banhando todo dia E boto roupa limpinha Roupa limpa Vem, Bernardo Achamos, achamos, achamos tesouro Bê, achamos tesouro Só porque nós procuramos juntos Foi bem mais divertido Procurar com vocês E foi cansativo isso Bê, desculpa Por ter te chamada de bobo e chato O Gê, desculpa Por ter te chamada de feia e chata Oi, Gê Eu quero te dizer Que você é a minha melhor irmã A chamar condição Que você deixe o leque E isso é verdade Gê é nada Oi, meu povo lindo Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Deixe seu like E compartilhe com todos os seus amigos